Bom dia a todos, é um prazer muito grande receber hoje na companhia do ministro Armando Monteiro o senhor secretário de economia dos Estados Unidos Mexicanos, senhor Ildefonso Garrardo. O ato que acabamos de assinar hoje é produto de negociações que se iniciaram algumas semanas e se realizaram na cidade do México e concluídas este último fim de semana em Brasília para a conclusão deste quinto protocolo ao acordo de complementação econômica número 55 entre o Brasil e o México fazendo, renovando os termos do acordo para o setor automotivo. Foi um prazer muito grande ter aqui essa negociação que se desenvolveu intensamente durante a sexta e o sábado e num clima de total entendimento, coordenação e transparência, logramos esse acordo que é muito importante que vai abrir novas fases, novas possibilidades para o nosso comércio bilateral. O comércio bilateral entre o Brasil e o México é grande e relevante, situa na faixa entre 9 e 10 bilhões de dólares como total de comércio e é expressivo, este comércio envolve as duas maiores economias da nossa região latino-americana e esperamos que com este passo de hoje e com outras negociações que virão a seguir possamos aumentar ainda mais esse intercâmbio bilateral elevando-o a um patamar condizente com a importância dos dois países e com as relações bilaterais fraternas e próximas que sempre tivemos. Eu passo a palavra para o ministro Armando Monteiro para que ele fale um pouco sobre o conteúdo específico do acordo automotivo hoje assinado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, eu quero cumprimentar especialmente... Obrigado. 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 do comércio, da corrente de comércio entre o México e o Brasil. Portanto, a perspectiva de manutenção desse acordo é fundamental porque, como bem sublinhou o nosso chanceler, o Brasil e o México, como principais economias da América Latina, têm o desafio de ampliar as suas relações econômicas. Portanto, ao reconhecer que o setor automotivo é algo muito importante no plano dessas relações, nós tínhamos o desafio de poder garantir a renovação desse acordo, sobretudo garantindo que em bases mais equilibradas nós pudéssemos harmonizar os interesses do Brasil e do México e o que podemos celebrar hoje, essencialmente, é que ao final logramos a obtenção de um acordo que preserva os interesses fundamentais no plano dessa relação e correspondem, eu diria que há uma expressão equilibrada, considerando a própria dinâmica do comércio e as características desse segmento automotivo. Eu creio que nós temos o que celebrar hoje e nós nos colocamos à disposição dos senhores para que possamos aí responder as perguntas. Muito obrigado. O secretário de Economia do México tem a palavra. Obrigado. Primeiro, agradecer infinitamente a anfitrionia da Cancilleria brasileira neste hermoso palácio. Obrigado. Muito obrigada ao senhor Canciller Mauro Vieira por convertirse em nosso anfitrião nesta magnífica instalação. A minha colega, don Armando, o Ministro do Desenvolvimento Industrial e Comercio Exterior, obrigado por tomar a iniciativa de mandar sua missão a México a semana passada, que é o ponto de partida de armar este acordo tão importante para México e Brasil. E aqui agradeço tanto aos negociadores brasileiros e mexicanos por o trabalho que fizeram arduo este fim de semana, acompanhados por a senhora Embajadora da Cancilleria mexicana com um grande esforço, mostrando a importância do que significa uma nova etapa na relação de Brasil e México. E nesse sentido, reconhecer a presença dos empresários mexicanos do sector automotriz que nos acompanharam nesta missão porque, no final do dia, a responsabilidade que temos é poder dar conductividade e para a planeação das atividades do sector privado brasileiro e mexicano. E este acordo o que faz é dar certidumbre ao comercio, uma certidumbre que é bem apreciada por todos os jogadores econômicos que formam parte desta gran relação entre Brasil e México. E nesse sentido, o acordo que chegamos, como bem disse o Canciller e o Ministro do Desenvolvimento Industrial, representa fundamentalmente darle certidumbre ao 46% do comercio entre Brasil e México. Quando estamos comerciando aproximadamente quase 9 mil milhões de dólares, 10 mil milhões de dólares e vemos que a balança automotriz é uma balança que, quando a vemos em seu conjunto, 2 mil milhões em autopartes, cerca de 2 mil milhões em veículos ligeros, tem uma conductividade apropriada para seguir fortalecendo o desenvolvimento do sector automotriz de ambas nacionas. E nesta perspectiva é fundamental, como disse o Canciller e o Ministro, partir deste pedaço para seguir construindo novas avenidas para a relação econômica de México com o Brasil. O dia de ayer, terminamos este processo reportando ao Sr. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, os resultados desta negociación. E estuvo muito contento e me pediu transmitir, através dos senhores, su beneplácito à Presidência, à Presidenta Dilma Rousseff, e que México a está esperando com os braços abertos na sua primeira visita de Estado. Esperemos que tenha uma confirmação cercana. Em esse sentido, nos congratulamos deste acordo e estamos conjuntamente com todos os sectores em México esperando seguir adelante neste processo de construção da Agenda Econômica de México-Brasil. Muito obrigada. Os jornalistas presentes podem fazer até três perguntas. Por favor. Boa tarde. Desculpa, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Viga, trabalho para a agência Reuters e para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Eu acho que é uma pergunta que pode ser extensiva aos três ministros, visto que ela é relativamente abrangente. Eu queria saber a opinião de vocês, se esse foi o melhor acordo que poderia ter sido feito, ou foi aquilo que deu para ser feito no momento em que pode haver dificuldade de um dos lados ou de ambos os lados. A gente fala muito sobre pressão de custos de energia, de dólar, de câmbio, essas coisas aqui do lado brasileiro. Eu queria saber também se do lado mexicano foi o que deu para ser feito ou algo melhor poderia ter sido executado nesse acordo entre Brasil e México. Obrigado, boa tarde. Eu considero que o acordo, ele traduz um ponto, como eu disse, de equilíbrio, considerando as condições, vamos dizer, que estão presentes hoje na atual conjuntura. Ou seja, do nosso ponto de vista, é do conhecimento de todos, que o mercado doméstico no Brasil vive um momento de certa contração. O ano passado nós tivemos uma queda nas vendas domésticas da ordem de 7,5%. Portanto, a primeira constatação é a de que a redução, uma pequena redução da cota que ao final nós estabelecemos, traduz exatamente esse ajuste, levando em conta essa queda do mercado doméstico. Portanto, é uma forma, a meu ver, de compensar um pouco essa diminuição do mercado doméstico. E, ao mesmo tempo, preservando essencialmente esse acordo e o sistema de cotas, que, a meu ver, é o mais adequado quando reconhecemos que ainda existem algumas assimetrias no comércio bilateral nessa área. Portanto, a primeira constatação é de que há um pequeno ajuste que decorre dessa circunstância. Por outro lado, me parece importante também que esse acordo tenha consagrado a compreensão de que, no comércio de autopeças entre os dois países, era necessário estabelecer algum regramento no que diz respeito às condições de origem da produção. Então, esse acordo está consagrando a adoção de uma regra de origem que nos coloca a perspectiva de um patamar mínimo de produção regional das autopeças. O que me parece que é um elemento importante para os dois países. Para o México, que tem mais um estímulo a promover cada vez mais a sua produção doméstica de autopeças e de forma mais integrada, e para o Brasil, na medida em que o Brasil pode contribuir para que esse percentual mínimo de produção regional venha a ser obtido na perspectiva da própria produção mexicana. Portanto, me parece que é algo extremamente adequado e que produz, como eu disse, uma situação de maior equilíbrio. Finalmente, um outro aspecto relevante é o de que a distribuição das cotas contempla, a partir de agora, um percentual que é definido pelos importadores brasileiros. Isso é algo, a meu ver, adequado na medida em que as empresas, as montadoras importam e que, portanto, elas precisariam, olhando as características do mercado brasileiro e os interesses dos consumidores brasileiros, ajustar um pouco do manejo das cotas a essa realidade do mercado doméstico. Por esse acordo, a distribuição de cotas se dará, observando que 70% das cotas ainda permanecem na definição do México e 30% passa a ser, então, distribuição que corresponde às empresas importadoras brasileiras. Portanto, é um elemento novo do acordo que, a meu ver, também contribui para dar um caráter de maior equilíbrio ao mesmo. Muito rapidamente, só para dizer que concordo plenamente, não podia concordar mais com o ministro Armando Monteiro e queria só acrescentar que esse acordo que hoje concluímos dá previsibilidade e estabilidade a um setor tão importante que corresponde a 47% do nosso fluxo bilateral. Isso é importantíssimo porque os setores privados dos dois países terão essa clareza e essa estabilidade, um setor tão importante para a economia dos dois países com tanta geração de empregos, de impostos e de exportação. Obrigado. Fundamentalmente, confirmar que quando uma negociação se estabelece com objetivos claros, o resultante termina sendo a melhor negociação dentro do escenário que se enfrenta. Em este caso, só tem que considerar, como o disse bem o ministro do Desarrollo Industrial, temos duas economias com setores automotrizes em escenários contrastantes, devido a nossas integrações comerciales. Mientras que em México tivemos um crescimento de produção de mais do 9.1% e um crescimento de exportação do ano passado do 10%, em caso do impacto na economia brasileira, com uma redução do 15% em sua produção e uma redução de suas vendas ao estrangeiro do 40%, ante essas condições de mercado, o poder lograr dar-lhe predictividade à indústria, construindo sobre o acordo que hoje estamos firmando, onde, em promédio, o acesso para o mercado de autos ligeros, vem sendo praticamente o acesso promedio no primeiro ano deste novo acordo do que se teve no acordo previo. Isto nos dá certidumbre em quanto à penetração do mercado e nos dá adicionalmente uma taxa de crescimento que previsívelmente é superior a a que se está predicindo para a economia no Brasil. Isto derivará em uma melhor integração da indústria automotriz mexicana e brasileira, tanto em seu segmento de autopartes como em seu segmento de autos terminados. Isto, sem dúvida, é um resultado que a indústria automotriz mexicana, que nos acompanha nesta ocasião, há venido evaluando com o Governo de México e onde a predictividade sobre os números a quatro anos está em níveis que nos permitirão manter não só a participação de mercado que já tivemos nos últimos três anos, senão tendríamos um aumento na presença de marcas mexicanas no mercado automotriz brasileiro, de acordo com as novas proporções deste mercado. Assim que para México é muito satisfatório este acordo e leva o acompanhamento da indústria automotriz mexicana. Segunda pergunta, por favor. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Heriberto Araújo, sou correspondente aqui no Brasil, agência mexicana Notimex. Duas perguntas, uma para o ministro Monteiro. A primeira é, o acordo inicialmente estava previsto que o 18 de março, o comércio bilateral voltava ao livre comércio. O Brasil agora tem um processo que quer, de alguma forma, entrar em novos mercados exteriores. A mensagem do governo e a indústria tem que exportar mais. Você não acha que a criação de novas cotas é uma mensagem errada para os seus socios comerciais. O comércio normalmente tem que voltar ao livre comércio e agora, de novo, são mantidas as cotas. E para o senhor secretário, duas perguntas. A primeira é, o México vive uns niveis de creação de emprego, de inversões, de produção extraordinárias. Em 2014, se convirtiu no maior productor de autos da América Latina, com uma estratégia muito diferente da de Brasil, que é um mercado interno. A de México é, fundamentalmente, nutrir a exportação a América do Norte. Queria, se nos podia compartilhar como se perceben os próximos dois ou três anos neste sector importante em México. E uma segunda pergunta, disculpe, não relacionada com isto. Não sei se você segue a situação de FEMSA Coca-Cola em Chilpancingo. Se começa a falar de que poderia reabrir a distribuidora. Se, por favor, nos pode compartilhar se está seguindo esta situação. Obrigada. Bom, eu queria dizer que nós não estamos excluindo do horizonte. Este acordo está sendo renovado por quatro anos. E, na realidade, o que se busca, ao final, é realmente chegarmos a uma situação de livre comércio. Ou seja, isso continua a estar no horizonte, na perspectiva dos dois países, mas, evidentemente, reconhecendo que ainda existem assimetrias, ou seja, condições ainda desequilibradas de competitividade nesse setor, no âmbito desse setor, o mecanismo da cota ainda nos atende, na medida em que garante um tamanho já de comércio, espaço para que o comércio mantenha-se expressivamente traduzido no volume de negócios, ou seja, é algo que vai ainda justificar um expressivo, uma expressiva corrente de comércio e vai dar ao Brasil a oportunidade de, nesse novo período, ir se ajustando de modo a que haja uma relação mais equilibrada e, a partir, sim, de um horizonte de tempo aí de quatro anos, nós possamos estar no regime de livre comércio. Portanto, o Brasil não tem nenhuma posição, a priori, contra o livre comércio, mas há de se reconhecer que ainda existe a necessidade de alguns ajustes para que o Brasil possa, a partir daí, assumir uma posição mais ofensiva nessa área. Uma última pergunta. A primeira parte da pergunta tem que ver com a indústria automotriz mexicana. Em caso de México, a consolidação da indústria deu signos muito fortes nesses últimos dois anos, os primeiros da administração do presidente Peña, com a decisão de inversão por mais de praticamente 20 mil milhões de dólares, em indústria terminal e de autopartes, com o impacto da generação de mais de 45 mil empregos nestes 24 meses. nesta última etapa da consolidação, as marcas premium que não haviam estado presentes no México anunciam sua produção desde a plataforma mexicana, nisso está BMW, nisso está Infiniti, nisso está Mercedes-Benz, que são as que vêm a coronar praticamente este processo de integração de cadena de produto até a etapa final, que são os modelos premium na economia mexicana. Isso nos levará basicamente a ir avançando na posição exportadora a nível internacional e, sem dúvida, consolidar o esquema productivo. Hoje, afortunadamente para o México, também há boas notícias no mercado interno. O crescimento em vendas internas, que haviam estado estancados por muitos anos, se foi a mais de dois dígitos no primeiro bimestre do ano 2015, o qual segue augurando um crescimento importante da indústria automotriz mexicana. Acho que o processo, e isso coincido com meus colegas brasileiros, arranca a partir de uma definição clara. Este modelo se diseñou há 30 anos com o decreto automotriz mexicano e a venido consolidando-se a partir de uma política de abertura comercial. E, finalmente, em caso de sua pergunta fora do tema automotriz, Coca-Cola FEMSA nos acompanhou junto com um grupo de empresários no sector bebidas e alimentos, a uma reunião há duas semanas na Secretaria da Economia de México, onde, em um esquema integral com o área de segurança nacional e várias áreas no tema, estabelecimos um processo. O que aconteceu é que se foi centrando a situação a lugares muito específicos. De haver estado há três ou quatro meses mostrando situações de inseguridade para as empresas distribuidoras de alimentos em um área um pouco mais ampliada, agora só se situa ao redor de Iguala. Aí se estabeleceu uma estratégia de cooperación e de informação, de comunicação diária entre o esquema de distribuição e comercialização de produtos e o sistema de segurança federal e estatal. De tal maneira que se han reducido já os índices de secuestro de camions em essa zona e o que estamos chegando é a normalidade do comercio e é muito provavelmente que Coca-Cola FEMSA este considerando a reapertura de la embotelladora que transitoriamente cerrou por las últimas dos semanas. Uma última pergunta. Considero encerrada esta coletiva de imprensa. Eu pediria aos jornalistas presentes permanecerem em seus lugares enquanto os ministros se retiram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.